aí então a gente estamos quase terminando assim né o começo nós vamos pintar primeiro as talbinhas nós já estamos botando aí é onde vai ficar né quando a gente vai poder pintar aqui é o pai de Pietro e você quer adotar pode ir adotar ele faz um monte de coisa aí então aí então ele está colocando aqui é onde a gente vai pisar né para a gente fazer vídeo aí tá vendo isso aqui já está quase pintado aí tá vendo está aqui quando tiver tudo pronto a gente mostra a paredinha depois a gente vai botar tela só a gente aqui vai colocar os periquitos a calapsito que é pra gente gravar sabe para o vídeo não é Pietro e eu vou filmar o meu vídeo fazendo a papinha do periquito Pietro faz o que olha a última aí que dá a mãozinha deixa o like e se inscreva no canal até o próximo vídeo saiu